Olá alunos, seguidores, falando novamente sobre qual madeira usar, um pouquinho mais breve aí do que tem no mercado aí e você fazer, usar para fazer seu projeto. Então sempre tem aquela pergunta, qual madeira usar? A madeira ela envolve madeira maciça, envolve placas, na hora que você pensa em usar uma madeira maciça, como já cansei de citar, você precisa ver, o projeto precisa ter a madeira maciça, você irá conseguir cortar a madeira, você tem maquinário para isso, a madeireira corta essa madeira, madeira maciça, madeireira normalmente são pouquíssimas que cortam. Tem um aluno do meu curso por ensino de assinatura que ele conseguiu uma madeireira que corta as madeiras, corta os sarrafos, ele aparelha, desempenha e corta os sarrafos no tamanho que ele pede tudo cortado. Então você tem que procurar na tua região se essa madeireira faz esse tipo de serviço para você, que é muito complicado. As placas, normalmente você consegue mandar cortar as placas de compensado, MDF, MDP, por aí vai, você consegue até mandar cortar. E no caso das placas, MDF principalmente, você consegue até que elas conseguem fazer fresagens, filetar e tudo mais. Então depende do teu projeto. Qual o problema dos projetos? Para você usar madeira maciça, que eu já citei, ela vende em pranchas, vende em tábuas, em sarrafos, em ripas e pontaletes, essas coisas todas. Elas vendem aparelhadas ou não. Então depende do projeto que você irá fazer, você terá que optar por madeira. E também, uma coisa importantíssima é, qual a madeira que eu acho em minha região? Então depende da madeira, você vai escolher, talvez não tenha. Então pensa, analisa muito isso daí antes de você começar a fazer. Madeira maciça é mais indicado para áreas externas, onde o clima interfere muito na madeira. Então você terá que optar por uma madeira maciça, de boa qualidade, dependendo do tipo que você vai fazer. Você vai ter que optar por uma mais dura ou menos dura. E se for área externa, você tem que protegê-la de sol e chuva. Então, aí você tem que ver o verniz adequado para fazer. Quais os projetos que tem necessidade de fazer? Normalmente, cadeiras, são pouquíssimos projetos que você consegue fazer com placas, não é legal, por causa da espessura. Bancos, depende do banco também, a maioria deles, os projetos são todos em madeira maciça. Camas, as camas, Montessoriana, por exemplo, que é uma febre hoje. Cama feito pelo membro do grupo Marceneiros Oficial no Face. Ele fez, olha, ele não tinha sarrafos quadrados, 40 por 40, ele fez com tábua de pinos e ele fez em L lá nas barras. Ficou legal. Usou também MDF branco embaixo, gavetas com a tampa em pinos. Você precisa usar sarrafos, mais ou menos como esse, de 35 ou 40 por 40 milímetros. Então, é quase impossível fazer. Tem gente fazendo MDF, mas não fica uma coisa legal, porque tem lugares que ela pega três sarrafos, né? Tem aquela parte que faz isso aqui. Ela faz esse chapéuzinho em cima e aqui na junta tem um sarrafo que sai de lado e sai um outro para cá e um outro para baixo. Então, são juntas de três madeiras e ela fica frágil. Então, MDF é meio complicado. Tem gente fazendo, mas não é legal. E tem algumas madeireiras que você consegue achar o sarrafo já, 35 por 35 milímetros, aparelhando. Então, e normalmente travessas e camas, bicama que tem a travessa, mesmo que faça de MDF, você tem que pôr uma travessa, porque se ela não tiver gaveta, ela irá envergar. Então, eu aconselho fazer uma grade, toda a grade de sarrafos e tal. Então, aquilo que eu já citei aí em alguns vídeos. E projetos, por exemplo, como mesa, o pé de mesa, por exemplo, as bases de mesas que sejam de madeiras finas, tem que ser madeira maciça, senão não aguenta. Aqui é um produto que você é obrigado a fazer com madeira maciça. Não tem como você fazer com outra madeira. Tábua para cortes. Outro porém também são as larguras. Você acha hoje muito tabuados de 30 centímetros, e às vezes sarrafos, pontaletes. E você precisa fazer, por exemplo, quase impossível hoje fazer um armário totalmente de madeira maciça, porque as tábuas, o máximo que você vai achar aí dessas tábuas, das mais comuns, das mais populares, são tábuas com 30 centímetros. Então, um armário que tem a profundidade aí de 580 milímetros, você vai ter que emendar, né? Então, você tem que ponderar tudo isso daí, ver se é válido fazer, compensa fazer ou não. Você acha, você tem a possibilidade de comprar painel. Existem painéis de madeiras, elas normalmente são várias madeiras emendadas. Esses painéis você encontra com tamanho de 2,44 por 1,22, 18 milímetros de espessura até uns 25 milímetros de espessura. Normalmente tem, os mais comuns são pinos, teca e eucalipto, em várias madeirinhas emendadas. O legal desses painéis é que eles já vêm de madeira normalmente seca. Eles têm um problema que ele empena na parte de atravessado, porque ele costuma empenar. Então, você tem que ver o projeto, ver se você vai ter alguma forma de prender esse painel para ele não trabalhar, não empenar, porque é natural da madeira maciça empenar. Painéis que você acha pronto para comprar, eucalipto, pinos sem nó. Aí, as medidas que você pode achar para comprar. Aqui, pinos com nó, o sarrafo um pouco mais largo e a seguir, com muitas madeiras pequenas, com vários nós. Projetos que têm a necessidade de fazer em madeira maciça, por causa da estrutura, não tem como fazer de outra forma. Aqui, conjunto de cadeiras e mesas, foram feitas de um telhado, de uma casa de uns 60 anos, mais ou menos, ia para o lixo. Demos vida novamente às madeiras. Aqui, um projeto de uma ajuda de um aluno meu, aluno do Senai, tábuas de assoalho. Dei as dicas aí para ele fazer o projeto. O esboço de como eu ajudei-o a fazer a mesa, como prender os pés legal. Esse projeto é toda uma mesa em freijó, maciço. Aqui, cavaletes em marfim, maciço. Aqui, onde eu falo nas camas, você precisa ter uma grade, o sarrafo, se não quebra aqui, a estrutura toda em sarrafos e de cedrinho. Senão, a cama não fica legal, né? Aqui, como eu fiz os cantos, eu tenho uma série de fotos sobre isso, de como cheguei para fazer o canto arredondado. Então, os projetos vão de acordo com o que você precisa fazer. Tem lugares que não tem jeito, né? Aqui, consegui fazer o N-Def, fazer a curva ali, ó. Revesti com fita de borda, batentes e guarnições em mogno maciço. As portas, comprei porta cheia e revesti com folha natural de mogno, prensada, acabamento envernizado. Estrutura para mesa de vidro. A cliente quis uma mesa com os montantes de 10x10. E, como eu não achava madeira maciça, comprei os pontaletes de cedrinho e fiz da forma que vocês estão vendo. Chapeei todo com tábuas de cedrinho bem secas, bem coladas e depois fiz a pintura. Esmalte à base de água. Gaveta em cedro maciço, malhetada, feita em 1982, cliente mudou os armários, fizemos todos em MDF, trouxe para casa e coloquei. Estão impecáveis. Gazebo em peroba rosa, 15x15, com espetáculo. Estante em angelim maciço, somente o fundo foi recompensado. Acabamento envernizado, esta foi com seladora mesmo. Arredondei aí vários cantos com tupia. Esta é a grande vantagem da madeira maciça. Balcão, este é totalmente em madeira de peroba rosa até o fundo dele. São daquelas madeiras das mesas, do mesmo lote. Aqui uma cristaleira. Mesa articulada, somente o tampo é em compensado ou revestido com folha. Os pés não tem como, tem que ser em maciço, senão não aguenta, desmonta tudo. Acabamento envernizado. Mesa e cadeira dobrável. Projeto que tem necessidade de ser em madeira maciça, senão desmonta tudo. Este foi feito em várias madeiras de cedrinho. Acabamento envernizado. Banqueta em mogno maciço, somente o tampo tem compensado folhado. Pés torneados. Uma das poucas pranchas que ainda restam na marcenaria. Tamanho enorme. Aqui, juntamente com o Brim Brim, meu querido primo, arredondando umas peças. Uma prateleira em freijó maciço, trabalhado também, curvas e toda com os cantos moldurados. Bela peça. Cabeceira de cama em marfim maciço, somente aquela parte do meio, em compensado, revestido de marfim. Cama toda em marfim maciço, acabamento envernizado. Minha escadinha de obra, toda em cedrinho maciço, para, senão desmonta tudo. Repare aí que tem umas travessinhas em diagonal ali, para ela não, que ela estava mexendo de lado, mas está impecável. Fiz em 1982, para ter uma noção de tanto de máquinas que precisaria ter para trabalhar com maciço. Em 82, quando saí do meu pai, serra de fita Penedo, volante 60 Nova, da Ruas, esmeril, Furadeira Horizontal Ruas Nova, Malheteira Invicta, Esquadrejadeira Omil Pequena, Esquadrejadeira Invicta Grande, Tupia 90x90 da Invicta, Desempenadeira Serbo Pequena, ela está por aí, não sei onde está, meu banco do lado direito, lá onde está aquele cartaz é um almoxarifado, o cartaz era comum na época, nas marcenarias. Tupia Serbo, Circular Omil, para cortar maciço, Nova, Desengrosso Raiman Boca de 60, Desempenadeira Invicta 1,80m, Desempenadeira Mazut 1,20m, lá à direita no fundo tem uma lixadeira de cinta da Invicta, a parede tinha um refeitório, banheiro, uma prensa Benec, com dois parafusos, dois e trinta por um e vinte. Corredor onde era feita toda a lustração, ao fundo gavetas para colocar as lâminas de madeira e madeira maciça. Caixa para o tabuleira de damas, curso presencial. Cupins, você tem que se preocupar também com isso, as madeiras, pinos que é a madeira mais barata, então ela é muito provável de ter cupim, de pegar cupim ou pragas, tá? Ficar esperto aí com a madeira que você vai já usar, você vai ter a dor de cabeça, depende do local que você está, tem lugares que é mais fácil ter cupins. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.